Vamos falar do Náutico, que na tarde hoje perdeu para o Volta Redonda por 2x1. Como 2x0, fez um gol de pênalti com o Paulo Sérgio, mas não teve uma mínima reação para buscar um empate. Segunda derrota seguida, três derrotas no trabalho de Mazola. E aí, Atos, queria começar contigo sobre a análise desse jogo. E além da análise desse jogo, é difícil dissociar a análise do jogo de Mazola. Não apenas pela escalação, seis mudanças no time, mas pelo desempenho, mudanças no time, apenas uma vitória em seis jogos, 30 dias livres de treinamento. São muitos argumentos para um contexto só, que não tem como tirar Mazola da análise do jogo também, né, Atos? Cláudio, esse jogo de hoje me chamou bastante a atenção. Fiquei surpreso, porque um jogo ruim, Cláudio, nunca é igual ao outro. Quer dizer, pode até ser igual, mas no caso agora, no contexto que vive o Náutico, nessa sequência principalmente de Mazola, os jogos são muito diferentes um do outro. O Náutico, da forma que o Náutico jogou hoje, é muito diferente da forma que o Náutico jogou contra o Ferroviário. São duas derrotas. E são dois jogos de rendimento, assim, péssimo. Mas são muito diferentes um do outro. Mas também é diferente do jogo contra o ABC, que foi uma vitória, e também foi diferente do jogo contra o São Bernardo, na estreia, nos aflitos. E isso me chamou a atenção, porque isso vai demonstrando que talvez o Náutico não esteja indo no caminho certo, o trabalho de Mazola não esteja indo no caminho correto, e aparenta estar se esgotando as possibilidades de conseguir algum tipo de reversão, conseguir minimamente entrar no trilho. Vamos tentar remontar o que aconteceu contra a Ferroviária. O Náutico perdeu o jogo. Foi uma partida horrível do Náutico. Mas o que a gente viu em campo? A gente viu um time apático, a gente viu um time defensivo, e mesmo sendo defensivo, não conseguindo marcar bem, o time do Náutico via o time da Ferroviária jogar. O time da Ferroviária trabalhou muito com aquele famoso jogo apoiado, que a Alfa fazia, buscar as triangulações, buscar as tabelas, e assim, teve uma enorme facilidade para poder jogar contra o Náutico dessa forma, e era um jogo que deveria ser goleado. O do Volta Redonda também, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Por outros motivos, mas também teve que ter sido uma goleada a favor do Volta Redonda. No jogo de hoje, a gente tem um cenário diferente. A única coisa que se repete é que o Náutico jogou muito mal e perdeu o jogo. No jogo de hoje, a gente teve um ímpeto diferente do time. E, detalhe, ímpeto não é elogio. Outra característica, o Náutico foi ofensivo. Ofensividade não é elogio. Porque em nenhum momento o Náutico teve qualquer espécie de organização em campo. O Náutico foi um time desordenado. e desordenado. Ele vinha antes do desentrosamento. Desentrosamento é até comum nos times de futebol hoje em dia, porque entrosamento é algo raro no futebol. Você luta muito para conquistar um entrosamento. Tem time que demora um ano, um ano e meio, talvez até dois anos, para poder conseguir um entrosamento. Quem consegue de maneira mais rápida, tem que jogar a mão para o céu e agradecer. Porque entrosamento é algo muito raro. Então, o Náutico hoje está um passo atrás disso. Não se trata de entrosamento. Se trata de não ter um mínimo de ordem. E quando o time atua dessa forma, a primeira coisa que acontece é você, caso você esteja desempenhando bem fisicamente, e na minha opinião, estava, como eu disse, o Náutico estava com bastante ímpeto. Os jogadores correram muito. mas correram errado. Você tem que correr certo. Não adianta você ter uma entrega em campo. A famosa raça, né? O que sempre se cobra dos jogadores. Esse termo raça, essa classificação, que é esse jogo, jogou com raça. Ele está muito vinculado a uma conquista de objetivo, uma conquista de vitória. Mas, num jogo como hoje, que o Náutico jogou muito mal, ninguém vai citar a raça. Mas o time estava com a raça. O time foi raçudo. Os jogadores estavam com ímpeto. Os jogadores correram muito. Mas tudo da forma errada. O que é que isso significa? Significa que o time é mal treinado. Muito mal treinado e com versões diferentes. Eu acabei de dizer, no jogo do Ferroviário, o Náutico foi um time defensivo, um time apático. Hoje foi um time ofensivo, um time com ímpeto. Mas nos dois jogos, jogou muito mal. muitas alterações, Cláudio, para o jogo de hoje. Teve a estreia do Irã no miolo de zaga. Teve o Luiz Paulo entrando no lugar do Diego Matos. Essa é a única substituição que é coerente, faz sentido. Diego Matos vinha muito mal. Não fazia sentido continuar como titular, até porque o substituto, o Luiz Paulo, é um jogador que ele tem, no mínimo, as mesmas condições de Diego Matos, são jogadores equivalentes. É uma análise que foi feita até na montagem do elenco. São dois laterais que vão disputar a posição. Então, se um está muito mal como o Diego Matos estava, foi o pior jogador em campo na última partida, nada mais justo que o Luiz Paulo receber essa oportunidade. Então, essa substituição é coerente e faz todo sentido. Só que não parou por aí. o Mazola, ele fez algumas substituições muito contestáveis. Ele formou o meio campo com o Marco Carvalho, que é o jogador que foi contratado, o antigo Marco Antônio, jogador contratado do Vitória, pertence ao Vitória, e junto com o Marco Antônio, o garoto que veio do Havaí, que eu ainda não consegui anotar o nome dele, e ele não fez por onde eu lembrar do nome dele. Qual é o nome dele, Cláudio? É o... Cláudio? Oi? Qual é o nome do jogador que veio do Havaí? Andrei, Andrei. Andrei. É, eu não... Se ele tivesse feito alguma coisa em campo, talvez eu tivesse já gravado o nome dele. Eu ainda não consegui nem gravar o nome do jogador. Acabou de chegar. Já chegou e já foi jogar no time titular. E ele formou esse meio campo com o Andrei e completando com o Tiago Lopes. Um jogador que acabou de chegar e um jogador que, assim, que é muito contestado desde que foi contratado. Que passou um... Melhorou um pouco a imagem dele porque fez um gol contra o ABC, apesar de ter sido no contexto de entrar no segundo tempo, o jogo já estava 2x0. Ele faz o terceiro gol. Não foi um jogo que ele jogou bem nem nada de mais. E ele entrou como titular na partida de hoje. É... Entrando no lugar de jogadores que vinham com uma certa consistência mesmo sendo um momento muito ruim do Náutico. Vamos lembrar que se a gente for colocar aqui nos últimos 11 jogos o Náutico só tem uma vitória. Então, jogadores como Wendel Lessa, por exemplo, totalmente sacado do time. Jogadores como Souza, totalmente sacado do time. E ele preferiu ir com esse meio campo. Depois, completando o ataque, Gustavo Maio e Paulo Sérgio. Paulo Sérgio esse voltando no... ao time titular no lugar do Mezenga. Ele tentou formar esse 4-4-2 que você olha e pensa assim, ah, o Mazola está fazendo o básico. Ele está vindo com 4-4-2, futebol raiz, tal. Nunca foi um 4-4-2 como se imagina. 4-4-2 se imagina que você tem quatro jogadores no meio campo. Você imagina um meio campo ocupado, um meio campo forte. Não foi isso. Esses jogadores de meio campo que seriam um pouco mais ofensivos, no caso do Andrei, no caso do Thiago Lopes, se portaram mais como um atacante engrossando a linha de ataque, fazendo uma linha de 4 na frente, ali se misturando entre a linha de defesa do adversário, do que de fato foram meio campistas. E isso fez o Nautico perder o meio campo. O Nautico tinha uma linha de 4 da defesa atrás, tinha essa linha de 4 que eu acabei de citar no ataque, e ficou só com dois jogadores no meio campo, perdeu o meio do campo tranquilamente, dando a bola para o Volta Redonda que com toque de bola conseguiu dominar o time do Nautico. E assim foi o jogo inteiro, sabe? Desorganização, não tinha um sentido de jogo, não tinha um sentido de formação tática, não tinha um modelo de jogo, não tinha nada. Esse foi o tipo do jogo que você vem a classificar da maneira pega na rua, time de peladeiro. Foi assim que se comportou o time de Mazola. E aí, Cláudio, o Nautico se vê numa situação, tem quatro pontos só no campeonato, duas derrotas seguidas, vai voltar para um jogo contra o Remo no final de semana, um jogo que já vira vida ou morte, porque se perde e vai acabar entrando na zona de rebaixamento. Veja só, zona de rebaixamento da Série C. E a diretoria vai ter que avaliar o trabalho, toda a diretoria do Nautico que estava em Volta Redonda, é bom salientar isso, tinha Léo Franco, o executivo de futebol do Nautico que estava em Volta Redonda, Betão, o novo diretor técnico do Nautico que estava em Volta Redonda, o presidente do Nautico que estava lá também, e eu até não sabia, mas eu fiquei sabendo agora à noite que Tiago Dias, que é o único diretor abnegado, o diretor da casa, também estava, então toda a diretoria estava lá, quem tem capacidade de tomar alguma decisão estava hoje lá em Volta Redonda no Rio de Janeiro, não sei a decisão que vai ser tomada, caso seja uma decisão para interromper o trabalho de Mazola, será surpresa, acho que a torcida não está esperando uma demissão, não que a torcida discorde da demissão, longe disso, mas porque existe um certo trâmite, para poder se demitir um treinador no Brasil, se cria isso, que tem que ter uma sequência de derrotas, por ele ter vencido o ABC e depois que veio as duas derrotas fora de casa, parece que fica faltando uma derrota impactante dentro de casa para poder se consumar isso, mas não vou emitir opinião sobre se Mazola tem que ficar ou tem que sair, para mim a contratação de Mazola não fez nenhum sentido, não fez nenhum sentido lógico, comentei aqui na chegada dele, e me desgastei muito, Cláudio, durante o processo de queda de Alan Al, Alan Al que talvez tenha ficado no cargo umas três semanas a mais do que deveria, foi um processo muito desgastante porque Alan Al caiu de maduro, Alan Al ele foi para aquele primeiro jogo da final contra o esporte praticamente demitido, então o treinador praticamente caiu de maduro porque a diretoria não conseguiu tomar a decisão, então eu não sei o quanto essa diretoria está disposto a continuar com o Mazola, não vejo muito futuro, apesar de que pode acontecer uma reversão porque é uma Série C, porque é uma Série C, então altos e baixos acontecem, e é muito por isso que eu não quero me desgastar minando o trabalho do treinador, eu achei um absurdo a contratação dele, porém, assim que ele começou a comandar o Náutico, eu não fiquei tentando minar o trabalho dele, não fiquei formoso agora, não fiquei tentando agora o trabalho dele, não acredito no trabalho, mas ele que siga a vida dele fazendo o trabalho do Náutico e poderia até ter conseguido algum êxito, Série C também não é um bicho de sete cabeças, o Náutico poderia embalar aí alguns vitórios, mas não aconteceu, e pelo visto está muito difícil de vir acontecer e vamos ver essa semana agora, essa decisão para a diretoria tomar, para a diretoria vir tomar essa decisão, se vai ter a permanência ou não, e vamos esperar essa semana para poder ver o que acontece para o jogo contra o Renda. Ô Cássio, eu queria a tua análise do jogo, mas a partir do prisma de Mazola, assim, eu estou muito mais crítico ao Mazola de que se a diretoria quiser demitir, eu acho que tem motivos para demitir, pelo tempo de trabalho, apesar de poucos jogos, mas não quero influenciar, obviamente, na sua opinião, mas é porque na matéria de Lucas Holanda hoje do NIA45, após o jogo, Mazola fala em não ter terra arrasada, eu acho que tem um ponto de razão, mas ele fala também que o Náutico fez três jogos em casa e conquistou três pontos, mas, para mim, pelo menos sou incoerente com o próprio Mazola, um desculpe, fez um, na verdade, foi o empate com o Sr. Bernardo, os três pontos foram contra o ABC, eu não entendi errado. Não, ele fala de três jogos fora e três pontos conquistados. Ah, tá, desculpa, certo, eu vi um caso, eu viajei. e, obviamente, que o Náutico foi prejudicar jogar três jogos fora não é o normal. Não, não existe, só o parênteses sobre isso, não existe nenhuma tabela que coloque três jogos fora no Campeonato Brasileiro. Isso só aconteceu porque nenhuma divisão, não tem, você não joga três fora, isso não faz parte da tabela do Brasileiro e isso aconteceu porque o jogo do Ipiranga que seria em casa depois do jogo do ABC, né, acabou sendo adiado. Exatamente. Pelo menos pra mim sou incoerente quando o Mazola chega e diz que o Náutico é o grande na Série C, que não pode temer ninguém e tal, e a partir do momento que com duas derrotas fora em três jogos ele valoriza esses três pontos, sendo que o Náutico já tinha perdido dois em casa e no desempenho ruim, fica até difícil pontuar qual foi o pior, se foi o do Ferroviário ou do Volta Redondo. Acho até que hoje foi o pior, mas foram dois desempenhos ruins. Não sei o que Mazola espera, não sei o que Mazola quer da sequência do Náutico e nesse discurso incoerente, eu queria que tu pontuasse, queria que obviamente opinasse sobre o desempenho do Náutico sobre se vale destacar, se vale valorizar como ele quis valorizar três pontos fora em três jogos em casa, três jogos fora, perdão, pra um time que quer na teoria brigar pelo acesso, pelo time do tamanho da coisa do Náutico. O jogo contra o ABC foi uma boa atuação, depois do que o Náutico tinha tido ali naquele último jogo do Pernambucano, quase já sem chances de título, aí teve um contra o Sobernardo, que seria uma partida difícil, e o Náutico até reage naquele jogo que quase ninguém conseguiu assistir por causa daquele problema lá da transmissão da Dazon barra do nosso futebol. O Náutico acabou surpreendendo com a boa atuação contra o ABC, mas, e passou muito tempo, tá, que como não teve jogo com a Bahia, o Náutico passou quase duas semanas pra voltar a jogar e aconteceu aquilo que, aquela impressão que todo mundo fala, acho que até trouxe, acho que foi claro que Rafael Cabral, outras pessoas também já disseram que quando o time ruim treina, parece que piora, porque o Náutico teve bastante tempo desde o jogo da BC, o Náutico teve duas semanas pra Ferroviária e uma semana pra esse jogo de hoje, então, assim, três semanas, duas partidas, o Náutico não foi por falta de tempo que o Náutico não desempenhou um futebol melhor, mas a queda do jogo do ABC pro da Ferroviária, sobretudo da Ferroviária, achei que, embora o Náutico tenha empatado o jogo ainda, ou seja, ele tem até buscado o resultado ali aos 50 pra depois tomar um gol aos 52, mas o de hoje, depois faz 2x0 e começa muito mal, mas depois do gol de pênalti, o Náutico teve pelo menos duas chances pra empatar, deu uma pressão, o jogo ficou franco, o jogo contra a Ferroviária não foi um jogo franco, foi um jogo onde o Náutico acabou achando empate, enquanto a reta final desse jogo e a Ferroviária em tese é um time melhor que o Volta Redondo, tudo bem, mas a reta final desse jogo hoje foi um jogo com uma partida mais franca. Sobre a saída de Mazola, eu vou pela seguinte lógica, eu não teria trazido Mazola, eu não sou um grande admirador de Mazola, mas antes da questão Mazola, a gente tá vendo a foto, foi a foto que o próprio Náutico que o Náutico tuitou de divulgação que eu usei no meu blog, o NL usou, enfim, muita gente na imprensa utilizou, tá aí Tiago Lopes aí em primeiro plano, eu vi inclusive o corte do Tico Cast com o Renato Barros falando sobre isso e aquele tipo de coisa, foi muito avisado, pô, assim, Tiago Lopes, você jogador do Náutico, é inconcebível, assim, Mazola é avisado também, mas Mazola tem mais de uma década daquela imagem que ele deixou de Pernambuco pra essa, e nessa década ele fez a carreira dele, ele conquistou um título na, ele conquistou um título da Série C, fez trabalhos mais consistentes, pode não ter subido tanto de patamar, mas ele é um treinador que tem o seu mercado, que tem o seu espaço na Série C e talvez a parte, segunda parte da tabela da Série B, ele tem, ele tem treinadores muito piores, em dúvida de ser sem dúvida nenhuma, eu não teria trazido, mas é porque a visão que eu tenho era tipo, mas querendo ou não, eu reconheço que passaram mais de 10 anos, mas Thiago Lopes, pô, tava ontem, pô, é um cara que tava ontem, e assim, salvo, e é sempre, e a gente falou isso, não, pô, mas na Série A não prestou, mas talvez na Série C funcione, quando, quando ele, ele não tinha jogado nada no esporte, foi pro Vitória, se ajudou em algum jogo no Vitória, mas também não jogou muita bola no Vitória não, o Vitória não fez a melhor questão de ficar, aí passa, ele ajudou um pouco na Série B, um time que subiu, então pode ser na Série C, é até uma lógica válida, que um jogador profissional, que muitos treinadores gostam, de repente o cara não rende na B, o cara pode render na C, ou não render na C, pode render na D, mas tem uma hora que você tem conhecimento suficiente sobre o jogador pra dizer, acho difícil que isso aconteça, e nesse caso a gente não tá falando de um jogador, pô, pega os números do cara lá, no gol, no sofá score, e fala, pô, esse cara tem bons números e tal, não sei o que, minutagem, não, esse é um cara que você assiste regularmente, e é um cara que, que assim, é um dos piores jogadores que eu já vi no esporte, assim, desde o início eu não consegui imaginar que ele pudesse ser um jogador diferente do Nalto, e aí voltando pra Mazola, que é o cerne da pergunta, ele foi titulado em Mazola, porque Tiago Lopes consegue isso, é um grande diferencial na carreira de Tiago Lopes, ele encanta todos os treinadores, e detalhe, a gente falou isso também, a gente falou isso também, quando foi anunciado, encanta todos os treinadores, mas vou falar, depois eu retorno. No esporte, ele também se apresentava com essa forma física aí, porque ainda tem esse, esse plus. Eu acho que já era assim, desse tamanho, mais forte, mais fortinho e tal, acho que já era assim. Assim, na foto até talvez não apareça direito, mas, se você assistir o jogo, você percebe que ele tá completamente fora de forma, completamente, assim, um jogador profissional, se apresentava na forma, eu acho que é isso. Corpanzil, como se fala, que se fala antigamente, jogador de corpo, lembra aí, é claro, corpanzil, ele não é um cara esguio, como aquele ali da esquerda, aquele outro alvirubro ali, ele nunca teve, Tiago Lopes nunca teve aquele perfil ali. Estômago alto, estômago alto. Tem o quê? Estômago alto. Estômago alto. Ele sempre foi esse cara, esse não quer, agora, esse cara é atleta, você vai ver, o cara é forte e tal, pode passar a imagem, porque tá todo mundo magrinho na foto, mas acho que ele tem esse mesmo perfil nos portados. Não lembro de Tiago Lopes ser um jogador magro, não. Então, eu tenho todas as queixas em relação à contratação de Tiago Lopes, não vejo o menor sentido. A única coisa que você fala, ele tava na B, pode ser que renda na C, mas ele não rende na B, só estava na B, como outros 200 jogadores que estão na Série B. O esporte tá na Série B, todo mundo que tá no esporte, presta? Tem todo mundo que tá no esporte, tô falando dos reservas também, tá? Como o Tiago Lopes não era titular de vitória, era um reserva. Mas todos os reservas que estão no esporte, ou na Série B que estão entrando, serviriam para o Nalto? Talvez não, pô. A lógica não pode ser assim. E nesse caso, sendo um jogador que se acompanhou tanto, mas enfim, um jogador que todos os treinadores gostam e nos treinamentos deve ser assim, um gigante. E nisso, ele conseguiu ser titular de Mazola. Obviamente, ele foi substituído, mas tô dando só um exemplo. O Nalto não perdeu por causa do Tiago Lopes, não. Acho que, enfim, a falha de Wagner é muito mais grave, o chute era defensável, e ainda que fosse pra espalmar, não se espalma pra frente, não se espalma daquela forma, tão curtinha no pé do atacante. A avenida que ficou na lateral do Nalto. Inclusive, nesse caso, até ponto pra Mazola. Ele trocou no primeiro tempo. A Broca aqui, tipo, aí sai a Arnaldo e entra a Belão. Assim, mas trocou, assim, ele não aceitou, ele não se aceitou uma atuação tão assim. Ô, Cassio, mas eu acho que ele atacou um ponto errado, Cassio, porque, veja... Não, não, mas só pra dizer assim, não é o ponto, não tô dizendo que ele acertou uma troca, não. Até porque eu acho que o substituto não faria tanta diferença. Eu queria dizer o seguinte, não foi, eu não gosto de treinador, por exemplo, uma cara que a gente vai falar mais tarde de Sosso, Sosso não tem essa característica. Se o cara tá bem, meu irmão, até o intervalo não, pô. Ou então não tem que se abraçar com o Melindri que pode perder o... Perder o grupo, essa coisa subjetiva de perder o grupo, é mais importante, essa coisa subjetiva do que perder o jogo. Então, assim, nesse caso, eu prefiro o treinador. E quando o treinador é justo, é inteligente, o jogador entende, o jogador aceita. O jogador não aceita a fuleiragem, é o cara saber que o time tá levando... Não tô dizendo que foi o caso, não, tô falando de uma forma geral. O time tá levando um gol, aí o treinador quer dar uma resposta, de repente, ao público, à torcida, e tira um jogador. Mesmo que o cara tava nem desempenhando tão mal, mas assim, só pra dizer, que vou corrigir ali o problema. Talvez até tenha sido o primeiro ponto que o Cláudio falou, de atacar. Mas assim, vou corrigir o problema e não corrige, aí o jogador fica puto, porque não tinha nada a ver com a história, mas no caso, ele atacou, pode ter sido o principal problema, ele atacou um problema. Mas, não foi nem o primeiro. Na verdade, essa foi a primeira substituição, mas não era nem o primeiro problema. Mazola tem quatro jogos pelo Nalto na Série C. E cinco ao todo, juntando com o jogo de volta do Pernambucano, do esporte. A troca pode ser, pode melhorar o Nalto? Pode. Todo torcedor vai ter esperança, é natural e tal. Seis casos. Faltam no Bahia. Esse jogo foi tão mal-assombrado, mas é verdade. Boa, tem o das quartas, que acaba, até segurou o primeiro tempo. Detalhe, aquele jogo, na verdade, eu acho que conta para a Mazola, aquele jogo na Flute 9, segurou 0 a 0, virou um 3 a 0 na reta final, mas na verdade, o Nalto segurou o 0 a 0 durante muito mais tempo do que se imaginava. Então, até em algum momento, aquele jogo até funcionou. Então, nessas seis partidas, vamos supor que Mazola saia, ele não está respondendo para o primeiro tempo de treinamento, não está. Mas, trocar Mazola e não chegar a ninguém, acho que vai ser difícil fazer diferença. Aí, lembrou outro ponto, eu lembrei de Renato Barros, já tenho lembrado de Cláudio também, e lembrar agora, para fechar o... Não, já tenho lembrado de Cláudio, de Renato Barros, agora para fechar o Tinho Buqueste, o trio de atos, quando ele fala na questão do conselho. Que a resposta, a escolha do conselho daqueles 3 milhões era justo para pagar a dívida tudinho, mas acabou sendo 100%, não houve meio termo. E o Náutico vai até ter um patrocinador, talvez entre mais dinheiro agora, mas sem recursos. Não tem muito o que fazer, assim, o time caiu demais, a pobreza técnica existe. E o mercado do Náutico, para trazer um treinador que consiga solucionar isso, é mais esperança do que fato, do que algo plausível, se trocar melhora. Porque de vez em quando acontece, o elenco é bom, tem boas peças, já mostrou assim tal, se trocar, nesse momento, o Náutico está jogando mal há muito tempo. Jogou mal com o Alan Auro, apesar das missões que ele conseguiu alcançar, tanto que acabou chegando na final pernambucano, chegou a ter um início interessante com o Mazola, mas essas duas últimas partidas foram muito ruins. O goleiro reserva, dificilmente vai ajudar. Wagner não está numa boa, não está numa boa situação. O ataque, basicamente, só Paulo Sérgio marca. Gustavo Vai teve até uma boa chance no primeiro tempo ainda, bate chapada, a bola passa raspando a trave. Eu acho que uma possível saída de Mazola, Cláudio, não sendo atrelada com reforços, não adianta nada. Porque o próximo treinador garanta a você, ele vai gostar de Thiago Lopes. Vou dar esse spoiler aqui. Se o Náutico trocar de treinador, o próximo treinador do Náutico vai gostar de Thiago Lopes. É assim, desde que esse jogador começou a atuar em Pernambéu, todos os treinadores gostavam, então não tem motivo nenhum para pensar que o próximo treinador do Náutico, caso tenha mudança, não goste também. E aí é um problema, porque é um jogador que realmente não colabora. E vocês, a gente falava no esporte, às vezes quando você está acompanhando de longe, aí você vê um pedaço, não acha tanto, acha exagero e tal, aí quando você vai vendo com mais atenção, você acaba vendo que não era exagero. Você acaba vendo que não era exagero. Que é um jogador que assim, que em algum momento da carreira adiantou, em alguma situação do jogo talvez ajude, mas de forma geral para ser titular é muito abaixo. Mas ele foi titular de mais ou menos. Ô Cássio, deixa eu colocar um cenário diferente que eu quero ver se tu acaba mudando a resposta que tu desse para a Cláudia. Porque veja, teve a discussão desse dinheiro do conselho que você acabou de citar, negaram o dinheiro de ir para o futebol e o cenário do futebol era não tem como gastar mais, já estamos no limite independente se está no limite ou não, independente se, por exemplo, o patrocinador que você citou, que o Náutico vai anunciar o novo patrocinador Master, venha com ele uma possibilidade de trazer reforços ou não, independente disso. Sem informação, só analisando o futebol como ele é, principalmente em Pernambuco, mais especificamente no Náutico. Eu garanto, vai chegar, gente. vai chegar, gente. Perdeu duas, vai chegar, gente. E aí, só para poder mudar um pouco o cenário da pergunta, sabendo que vai chegar, gente, Cássio, tu trocaria a Mazola? No desespero, né? Sem planejamento, né? Vale pontuar isso. Eu não vou ser escudo de Mazola, não, Autos. A minha primeira frase, ou a primeira, ou a segunda frase foi logo dizendo assim, nunca fui entusiasta de Mazola. eu não teria trazido. Eu acho que ele voltou melhor. Eu gostaria da primeira entrevista dele, inclusive até reconhecendo algumas coisas que falou, com a forma como trabalhou. Enfim, a primeira coletiva dele no Náutico foi até uma boa coletiva. Ô, Cássio, me desculpa me interromper, Cássio. Será que ele não veio só para isso? Eu tenho para mim que ele veio só para isso. Para limpar a imagem dele? E para dizer que... Mas não adianta de quê? Limpar a imagem dele? A imagem dele só seria melhorada com a coletiva, com o posicionamento dele. Acho que foi importante, mas com um bom trabalho, inclusive, porque a torcida do esporte acho que é a raiva, bicho. Não é pelo que ele falava, não. Aquele negócio do Leona. É pelo trabalho, pelas escolhas muito ruins que ele teve ali. Ele até subiu com o esporte naqueles últimos quatro jogos de 2011, mas assim, o Pernambucano em 2012, da forma como perdeu, o técnico tendo um papel, a gente vai ver mais tarde, no esporte, eu acho que o técnico do esporte não teve papel, quem teve papel foi o que jogadores fizeram no campo, mas ali em 2012, na final, acho que Mazola teve um papel, um trabalho ruim, foi um trabalho mal executado. Então, ele refez a carreira dele dentro de Pernambuco se tem outra imagem. Então, não acho que só a coletiva teria, eu sei que a gente falou brincando e tal, pode ter sido provocação, mas de responder na Vera, ele pode ter feito isso, mas um bom trabalho seria melhor ainda, ou seja, seria um cara realmente, voltou mais amadurecido e voltou com um trabalho mais consistente, um cara, um treinador mais confiável. Talvez ele ainda seja esse treinador, porque as peças são muito abaixo, mas na hora que ele se encanta, como todos os outros se encantaram, acho que, mais uma vez, me referindo ao cidadão em primeiro plano aí na foto, eu acho que fica difícil. E você garante que os reforços vão chegar. Mas também não adianta só aparecer nome no BID, não. Nome no BID, eu acho que o Náutico, desde que nas últimas semanas, toda semana teve alguém, a gente entrando no BID do Náutico. Não é só aparecer no BID, não. É ajudar também. Botar no BID é fácil. O Náutico precisa de reforço, o Náutico precisa de contratação. Contratar é fácil. O Náutico precisa de alguém que reforce o time. Nesse momento, velho, assim, e a largada, o Náutico está com um jogo a menos, já está abril, o Náutico abriu, a quinta rodada, embora o Náutico tenha sido o quarto jogo, mas foi a quinta rodada, já fora do G8, se classifica com oito, oito de vinte da segunda fase, e a dois pontos. A rodada ainda vai andar e essa diferença pode dar uma piorada. piorada. Então, o Náutico já se vê com quatro jogos disputados sob pressão. Mas não a pressão natural de um campeonato, a pressão de um time que tem tradição e que tem a obrigação de subir. Não. Mas uma pressão de resultados de momento mesmo. Não é a pressão natural. O Náutico tem. O Náutico é um dos times que tem outro, Figueirense também, mas o Náutico tem a obrigação de subir, mesmo que o time em campo não demonstre isso. Mas nesse momento, a tabela já pressiona também. A direção do Náutico, nesse momento, na minha opinião, a direção do Náutico deveria ser o maior alvo de cobrança. Na escala, a direção do Náutico, Mazola, Thiago Lopes, depois Mazola, se for nessa escadinha, porque eu ainda colocaria o Mazola em terceiro lugar. Mas eu acho que a direção do Náutico, nesse momento, ela é um alvo muito maior do que o elenco. O elenco está mostrando, o elenco está escancarando ali que vai ser difícil. E na hora que for difícil, você começa a se preocupar. O G8 é muito fácil de pegar um G8. Oito de vinte é fome para o cara passar. Mas ao mesmo tempo, você começa a mostrar um resultado que talvez você olhe para a parte de baixo também. E assim, e aí, para quem achou que três milhões no ano de Série C, aí numa divisão mais abaixo, aí é mais hostil. E a gente aqui no Recife, a gente sabe exatamente como funciona e sabe que realmente é hostil. Ô Cássio, sabe o que é pior? Concordo com você na escala aí, vou cobrar mais da diretoria. É óbvio que você está sendo mais abrangente, mas para poder falar dessas figuras, as mais citadas aqui, tanto quem trouxe Tiago Lopes quanto quem trouxe Mazola não está mais na direção do Náutico. O que significa que os jogadores não têm escudo? É isso? Não, não, não. Não, na verdade é para você ver. Eu acho que o Mazola também não vai ter um escudo grande, não. Se ele não ganha problema... No caso do Tiago Lopes é irrelevante, né? É irrelevante, assim, a gente está vendo se o jogador vai ser dispensado ou não, assim, não vai mudar nada. No caso do treinador, sim. Vale uma análise nessa questão de não ter escudo. Na verdade, vale muito essa análise. Mas é porque, você veja, foram os dois mais citados, cobrança da diretoria, mas quando você vê a diretoria como nomes, os dois diretores que trouxeram essas duas peças não estão mais na diretoria. Mas, e na dividida, deixando bem claro, na dividida, Tiago Lopes é uma contratação... Estou pegando no pé, mas, realmente, para ser bem justo, estou falando do profissional, do jogador, não tem nada, é só disso aí, é só do que eu já vi, nada disso não. Tiago Lopes é uma contratação muito pior do que Mazola. Muito. Muito. Porque Mazola, recentemente, como treinador, ele tem feitos. Tem feitos, inclusive, na divisão que o Nautico está. Então, assim, o Nautico até trouxe o treinador que, na divisão que o Nautico está, é um treinador que conhece o modelo e já conseguiu um acesso recente. No caso de Tiago Lopes, ainda que ele tenha a medalha de campeão da Série B, pelo Vitória, mas é tudo desempenhando muito abaixo. Assim, não dá. E o Nautico, porra, aí trouxe o Vanegas. O Vanegas não é muito bom, não, é razoável, como foi derrubado, é razoável. Bárcia, Bárcia era até bom jogador, mas muito, se machuca demais. Aí o cara, porra, por que o cara não se machucaria no Nautico? Se a carreira era assim, é claro que ele continuaria sendo esse jogador, porra. É isso que eu estou falando. Os três foram exatamente a mesma coisa. Vanegas, se escali de repente arruma uma boa jogada e perde um gol assim na cara do gol e tal, tem a sua limitação, tem muita vontade de sua limitação. Foi a mesma coisa. Leandro Bárcia, um jogador mais arístico, mais técnico, que dá alguns erros bizarros, mas consegue fazer jogados acima da média do time, porém, se lesiona demais. Mesma coisa. E Thiago Lopes, assim, é assim, por que seria diferente? A gente está falando, aí o cara estava jogando lá no Remo, ou no Juventude, e de repente você pegou só o sofá-escola do cara. Nem era para fazer isso, eu estou dizendo que as pessoas façam. Aí viram alguns jogos, desempenham alguns bons jogos. Não, a gente está falando de jogadores que esses diretores do Náutico, nem que tenham sido para secar, assistiram. Esses diretores do Náutico viram esses caras jogar várias vezes pelo esporte. E é muito improvável que não tenham visto o que eu vi. Da forma como eu vi. Pô, Cássio, e no caso de Bácia, é mais grave, porque, eu cito ele, porque ele é o maior salário do Náutico e um dos maiores salários da divisão, veja só. É um jogador que é um dos maiores salários da Série C do Campeonato Brasileiro. Porque você destacou o fato de ele se machucar muito e isso permaneceu no Náutico, tanto é que ele ficou muito tempo parado por causa de lesão, mas não é o maior problema dele. Eu cito aqui um outro jogador que tem, acho que tem até um problema de se contundir muito, mais grave do que Bácia, que é um jogador que passou no Náutico recentemente há uns dois anos, um ano, um ano e meio, que é Geovânio. Geovânio é um atacante que tem problemas seríssimos com contusões. Fica muito tempo fora, tanto é que eu lembro de um jogo na Ilha do Retiro pela Série B de 2022. Ele faz um a zero dentro da ilha, é o melhor jogador em campo, fez um golaço na Ilha do Retiro, um a zero, e ele se machuca logo em seguida. Depois o esporte vem a virar o jogo, mas ele fez o gol, golaço, se contunde e o Náutico perde o jogo. Mas veja, é um jogador que tem esse problema de contusão, mas enquanto ele está em campo, ele é um jogador diferenciado. Bácia nem isso. O maior problema de Bácia não é nem quando ele está fora por contusão, é quando ele está jogando. Quando ele está jogando é pior. Bácia não consegue entrar no segundo tempo de uma partida, de um jogo de CLC, de um time que a média dos jogadores que estão em campo não é boa e eles não conseguem levar isso, mesmo sendo um dos maiores celulares da competição. Assim, é uma coisa assim inexplicável. Uma mensagem mais cedo de Rubens Dias, que ele falou com um ponto, foi meia-noite 17 que ele mandou, que eu ia complementar quando vocês estavam falando sobre o Thiago Lopes, que ele falou que o Thiago Lopes gostava também no Vitória. Inclusive, ele foi um dos motivos para a torcida pegar no pé de Condé, mesmo ligando os jogos. Ele sempre faltava o Thiago Lopes e ninguém suportava. E eu ia dizer isso porque eu vi o Thiago Lopes jogando muito no esporte, eu vi o Thiago Lopes indo para o Vitória e jogando muito no Vitória e vindo para o Náutico também. E assim, jogando muito, entre aspas, de quantidade, não de qualidade. ele teve duas temporais no esporte, tinha tido um anterior no Vitória que já não tinha sido grande coisa, teve duas no esporte, depois volta para o Vitória, também não é grande coisa e veio para o Náutico, enfim, é injustificável. Mas, falando de Thiago Lopes, acho que vale a gente ir lá para o campinho porque tem muita coisa para falar individualmente dos jogadores para além de Thiago Lopes. acho que o Thiago Lopes obviamente vai estar entre os piores, mas o desempenho coletivo do Náutico pesa muito para a análise do jogo porque foram muitas peças abaixo a começar pelo goleiro, né, Atos? Porque Wagner falha no primeiro gol, né? E assim, nem acho que Wagner seja esse... Hoje a torcida está sendo o pior goleiro do mundo e eu nem confio tanto em Wagner, mas para a temporada que ele vem tendo até demorou para ter uma grande falha, né? Cláudio, o campeão quando chegar aí vai ser um abatedouro, assim, vai ser sangue para todo lado. Total, assim, pelo segundo jogo consecutivo. Acho que de hoje é capaz de ser mais do que o jogo passado. Mas o caso de Wagner é difícil, é difícil você avaliar Wagner porque são tantas nuances. Vamos lá, primeiro, você tem que avaliar as nuances negativas de Wagner. É um jogador que ficou com a má impressão da torcida. Não importa seja justo ou não, porque falhou na última rodada da Série C do ano passado no jogo contra o São Bernardo. Também tinha falhado no jogo contra o Salgueiro que foi as duas grandes derrotas do Náutico na temporada de 2023. A eliminação das quartas de final de Salgueiro, Wagner falha e a principal no jogo do São Bernardo porque foi aquela assim bem bem flagrante, né? Não era nem uma chance de gol do adversário, ele entrega a bola para o atacante e saiu o gol do São Bernardo. Então, começa o ano com essa uma má vontade muito grande do torcedor com ele. Eu até sempre cito o jogo eu não vou lembrar o adversário mas eu acredito que tenha sido foi um jogo da Copa do Nordeste que o Náutico perdeu nos aflitos. Não vou lembrar agora qual o Náutico. Qual foi o outro além do Botafogo? Não foi o Botafogo. River. Pronto, foi esse jogo do River. Onde o zagueiro comete um pênalti só que o juiz meio atrapalhado no primeiro momento ele dá um cartão amarelo não sei nem se chegou a dar para Wagner mas ele dá na direção de Wagner mas quem cometeu o pênalti foi um zagueiro do Náutico não foi Wagner. Wagner não toca no jogador do River enfim só que a torcida entende que quem fez o pênalti foi Wagner e a torcida começa a xingar ele começa a hostilizar ele assim ele acaba tentando responder a torcida ele cria aquele clima e depois ele acabou tomando o gol na hora do pênalti e assim ele não consegue recuperar o clima nesse jogo assim a torcida ficou pegando no pé até o final da partida veja uma coisa injusta porque não foi ele que cometeu o pênalti então tem esse ponto negativo que a torcida não crê mais nele e está disposto a pegar no pé a qualquer momento e hoje tem de fato uma falha o Náutico já vinha de uma falha do jogo passado o goleiro não era ele era o reserva o Jefferson Amare e no jogo de hoje ele falha foi a primeira falha dele no ano depende você pode avaliar como falha também aquele gol do Vitória quase no último lance do jogo no Barradão que o Náutico sofre um empate muita gente avaliou aquilo ali como falha outras pessoas não mas digamos que aquele gol também tinha sido falha do goleiro e você inclui a de hoje são duas falhas que a gente consegue pontuar bem numa temporada que a gente já está terminando o mês de maio começando junho que para o nível da Série C queira o torcedor ou não é uma média aceitável não tem na Série C um goleiro que lhe dê a segurança de que não vai ter nenhuma falha durante a temporada goleiros de Série C falham e a taxa que o Wagner vem falhando tanto nessa temporada quanto na temporada passada é uma taxa dentro do aceitável mas isso não é suficiente para poder o torcedor ter paciência com ele então muito porque o jogo passado também teve uma falha do goleiro eu acho que a falha no jogo de hoje juntando a segunda derrota o Nalto está numa crise momento ruim na tabela quando você junta tudo isso fica bem complicado para o lado de Wagner e já adiantando aí pode colocar ele no vermelho porque de fato falhou e foi não diria o que mais o que mais influenciou ok pode ser mas eu acho que teve vários jogadores aí que a gente vai avaliar daqui a pouco que foram tão ruins quanto ele Cássio Wagner concorda com o Atos vai no vermelho vou passar a procuração para Atos eu estou passando aqui a procuração para Atos mas de forma vou antecipar minha procuração desde que Wagner já está com vermelho e Thiago Lopes vermelho e preto mais uma vez obrigado porque ele foi por incrível que pareça para mim ele foi o pior em campo acima de Wagner veja Wagner falhou tomou um gol deu o rebote no pé do atacante falha do goleiro influenciou no resultado da partida mas como na minha visão essa partida é para ter sido não goleada então eu eu não posso pesar menos nos jogadores de linha do que no goleiro porque eu acho que os jogadores de linha jogaram tão mal quanto o goleiro e no caso de Thiago Lopes desde os jogadores de linha foi o pior então eu concordo sim já pode colocar aí o famoso vermelho e preto que a gente estreou na última partida que teve Bássia levando o vermelho e preto e o outro não foi Thiago Lopes ou foi? não lembro acho que foi vermelho e preto não, para aí está achando que é resenha é vermelho e preto mesmo é vermelho e preto não é brincadeira não pode colocar mas acho que foi Bássia e Thiago Lopes eu acho que foram os dois e a gente quase colocou para Mazola mas hoje por mim não, veja só essa conta esse rubro não está na conta do Mazola não se for vermelho é vermelho Thiago Lopes eu aceito o rubro negro e Thiago Lopes eu protegi Mazola semana passada hoje a regra é o seguinte se jogadores ex-sport forem muito mal é vermelho e preto vermelho e preto está está oficializado Fred não está nem sabendo disso ainda isso é muito bom está oficializado ele precisa saber que porra é esse de vermelho e preto aqui aqui a Globes está muito justo não existe vamos lá Arnaldo mas só eu preciso ter uma dúvida com vocês vocês no caso dois alve-lubros nesse caso para quem não sabe aqui tem dois alve-lubros e um rubro negro nessa live muita gente sabe mas muita gente não sabe vocês tinham esperança de a Globes assim ou você fala isso é exagero dos caras eu não tinha não assim não tinha esse negócio é exagero dos caras aqui rende na série C talvez ajude eu vi no Vitória também na série B e me incomodava eu vi no esporte era ruim e no Vitória eu vi alguns jogos no Vitória não é possível que esse cara não me convencia esse argumento com o Thiago Lopes eu tinha opinião formada porque eu tinha visto os jogos de Thiago Lopes opinião super formada então em nenhum momento me iludir classifiquei como eu classifiquei a chegada do Thiago Lopes como o Nautico tá contratando o pior jogador do futebol brasileiro o pior jogador do futebol brasileiro não eu disse que ele era o Alberto Valentim dos jogadores de linha fale do Alberto Valentim não arrumou três pontos lá em tu é velho já é bronca não pra mim foi um absurdo por exemplo ao contrário do Ivanegas que eu fechei os olhos pra poder achar que ele do nada pronto era a minha linha esse Thiago Lopes não fechava não mas detalhe o Ivanegas foi dois jogos não porque hoje tem uma greca que é mais ou menos assim hoje tem uma greca que é mais ou menos assim tanto pra jogador quanto pra treinador aí o cara vai mal aí quando começa a sondar aí o cara na minha vez não me avisaram na minha vez a gente avisaram demais avisaram demais demais é isso que eu tô falando quando teve a sondagem quando teve a sondagem eu disse não não vai fazer isso não e sabe o que a turma falava lá no clube não mas ele jogou campeão jogou 22 jogos na série B que o Vitória foi campeão quem assistiu cinco jogos quem assistiu cinco jogos viu que não jogou nada é isso que eu tô falando é pegar o gol é botar o gol eu adoro certo gol tô dando um exemplo porque o gol é muito forte inclusive você buscar lá e sabe quantos jogos o cara fez aí você vai jogou 22 vezes e quem disse que jogou 22 vezes bem sabe que o cara é campeão quer dizer que o cara foi bem ou que o cara agradou assim nada a ver tanto é que ele sai de campeão da série B nem na série B ele ficou perceba perceba que o jogador que foi campeão da série B a temporada de seguinte o cara ele está na série C não é estranho não e tem outra coisa também que é meio é meio estranho assim que é mais fácil ele render num time bom encaixado do que ele render num time ruim então em tese grande diferença sendo o cara que pode se aproveitar desse time encaixado como você falou do que sendo uma peça pra ser o diferencial exato exato pra ser o diferencial e não vai ser exato a turma dá desconto da competição onde que a avaliação a turma dá desconto da divisão Cássio todo mundo dá esse desconto ah não na série B mas agora é C aí já melhora pra ele na verdade a análise devia ser inversa devia ser dizer meu irmão esse cara ele não rendeu num time encaixado porra ele agora vai vir pra um time que é um pega na rua porra e ele tem que ser o principal jogador veja assim o sarrafo não é que o sarrafo diminui o sarrafo aumenta o sarrafo aumenta meu amigo se você pegar aquela seleção do Brasil o quadrado mágico né Robinho Adriano Ronaldinho Gaúcho Kaká se botar eu ali de volante eu desenrolo meu amigo agora se botar eu no time do Náutico como eu realmente eu sou um péssimo jogador sempre fui eu não teria audar você dizer isso não eu acho que eu comprometeria no meu campo mesmo com esse cara me auxiliando ao máximo tocando assim enrolando a bola assim mesmo toma ele mas eu acho que eu atrapalharia sabe onde tu atrapalhar mais no time do Náutico quando tu teria que ser o cara que ia resolver chegou o Cássio pra resolver chegou o Cássio pra resolver aí Basal Cássio tu é meu meio lá no Raulino é contigo o primeiro a entrar no chuveiro ninguém entra antes de tu o primeiro a entrar no chuveiro no vestiário deixa o homem tomar banho primeiro que ele é o cara que resolve pra nós vamos lá Arnaldo Arnaldo vai ser ficou faltando Arnaldo né pode colocar vermelho Arnaldo que Arnaldo recebeu desconto no jogo passado no abatedor da semana passada ele ganhou desconto porque pra mim ele se sobressaiu mediante os jogadores ali que foram muito mal não foi o caso do jogo de hoje Arnaldo muito mal ele saiu antes do intervalo entrou Belo quer avaliar Belão logo veja Belão pra mim tem que ter esse disposto Belão dá uma cotovelada ali no cara eu nem entendi o que Danilo Belão eu vou posso ser sincero eu nem entendi o que Danilo Belão tava fazendo nesse jogo ele é um jogador defensivo ele tava parecendo o boneco de Olinda lá jogando no ataque tava dando nem pra entender o que ele tava fazendo na partida de hoje pode colocar vermelho também a do chat tá falando se Patrick Alain era pra pegar banco nesse time acho que esse Patrick Alain teve tantas oportunidades assim é um jogador que não se o Diego perguntou aqui não ele acho muito abaixo ele poderia beleza talvez não merecesse mas quando tem entrado nos últimos jogos não tem feito muita coisa não exatamente não é um cara sem oportunidade ele só é melhor que o Thiago Lopes a questão é essa é ao Náutico sim na visão dos treinadores impossível ótimo Irã e Guilherme Matos veja só o desempenho desses dois zagueiros foi muito abaixo assim uma bagunça total era era até difícil você reconhecer quem é quem juntando com o Matheus Carvalho fica até difícil identificar eles a imagem é ruim da transmissão e os três ali no meio perdido estava complicado e se você não consegue identificar quem é quem é porque o negócio está complicado porque geralmente o zagueiro pô vamos lá já que o esporte foi citado aqui de uma forma negativa vamos citar de uma forma positiva você vê Thierry lá no meio das águas do esporte a turma alçando bola na área você vê ele subindo pronto aquele ali é Thierry eu sei que aquele ali é o zagueiro no Náutico você não sabe quem é quem pô eles se misturam entre eles ali são até parecidos fisicamente assim muito mal os três estou com saudade de Rafael Vaz e Joeste pelo menos que em uma certa igualdade falhavam Rafael Vaz não sai do chão é um jogador lento Joeste um problema de contusão não são jogadores perfeitos mas Guilherme Matos e esse Irã hoje na partida assim uma bagunça total e enfim contribuíram ao total desarranjo desse time porque uma das coisas que eu notei no jogo de hoje foi como essa linha defensiva ela atuou mal até porque ela não tinha nenhuma noção de entendimento espacial durante a partida isso durante a partida porque como eu disse como o Náutico dividiu em duas linhas de quatro num ataque na defesa e ficou só dois jogadores no meio campo tinha um espaço muito grande nesse meio campo em alguns momentos essa linha de defesa ela tinha que sair pra dar algum combate porque ela ficar mantendo a linha é pior e a gente não viu uma ação desses alunos em momento nenhum eles ficavam lá os quatro lá em linha como não aqui a gente não tá a gente tá fazendo o nosso aqui tem que manter a configuração sim meu amigo mas tá vindo uma tropa aí pra cima de tu e não vai adiantar tu ficar aí parado não tu vai ficar vendido no lance muito mal os dois pode botar aí pra mim já vou lá dizendo os dois bota botar vermelho nos dois e Marco Carvalho também né pelo que eu entendi esse principalmente eu botava até o preto porque jogou no Vitória vou botar Marco Carvalho do preto ainda não ainda não Marco Carvalho foi um dos piores em campo foi foi muito mal foi muito mal Luiz Paulo Luiz Paulo vai ser o Arnaldo do jogo passado vai ser o cara que vai receber a bênção divina pra receber o desconto mas não não ele não vai receber pra mim Arnaldo no jogo passado foi bem melhor do que Luiz Paulo nesse jogo e no jogo passado Arnaldo recebeu o amarelo de Razo Al pra mim ele se sobressai e ele fica grato por isso com o Laranjinha ele jogou mal só pra não entrar no vermelhão a partida de hoje foi muito ruim Cláudio sabe por quê? porque foi mais uma partida que o Nautico merecia ter sido goleado e o Volta Redonda não é a Ferroviária a Ferroviária tem mais time e é mais organizada praticamente eu tive inveja do desempenho tático do time da Ferroviária do Volta Redonda não do Volta Redonda desempenho tático do Volta Redonda no meu time não vai adiantar nada o time do Volta Redonda é também uma baguncinha só que o Nautico se comportou como pega na rua por isso jogou de forma desastrosa mas não tem nada nesse Volta Redonda que chama atenção na Ferroviária confesso que me chamou um pouquinho não o nível técnico dos jogadores mas o desempenho tático ali do treinador eu percebi que o trabalho do treinador lá está bom inclusive é aquele que passou no Retro que foi demitido acho que depois daquela Berlantin enfim eu não sei se foi depois da derrota para a Juazeirense mas teve muito peso daquele 4x0 da Juazeirense mas na Ferroviária bom desempenho tático a Volta Redonda hoje não foi o Nautico que jogou aberto o tempo todo e que deu oportunidade não só do Volta Redonda vencer como deveria até ter conseguido um placar mais elástico assim Marco Antônio é muito difícil avaliar nesse jogo é difícil é difícil porque ele fica perdido aí nesse time o time do Nautico foi uma bagunça completa então o Marco Antônio é um jogador que você conhece sabe quando ele atuou bem sabe quando ele atuou mal ele atuou mais bem do que mal é bem verdade nos jogos mas na partida de hoje é muito difícil de avaliar muito difícil a gente está falando de um meio campo com dois jogadores no caso do Marco Carvalho ele foi um dos piores em campo porque ele é o primeiro volante que Mazola tanto fala Mazola ele 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 vem falando sobre um tal de trinco só existe em Portugal esse tal desse trinco esse termo trinco pra se referir a volante acho que só tem lá em Portugal e nenhum jogador pra pra Mazola é o tal do trinco parece que só Marco Carvalho que é porque Lohan pra mim é o primeiro volante clássico o cara que joga com camisa esse sacado veja só o volante que ensaca a camisa ele já diz sou cabeça de área sou o primeiro volante não dependam de mim pra poder atacar esse é Lohan Lohan nunca passou do meio campo na vida quando você bate o olho você diz primeiro volante aí clássico cara de destruição tal pra Mazola não é o tal do trinco Souza pra mim também primeiro volante primeiro volante clássico não avança muito pega a bola distribui ali pelos lados já joga a responsabilidade dos outros trabalha na destruição pra Mazola não funciona não é o tal do trinco eu quero saber o que danado é esse trinco em Matheus Carvalho ele vê esse trinco e o tal do trinco que jogou na partida de hoje o espaço do campo mais vulnerável que o Náutico teve foi a frente da área o primeiro gol sai da mesma forma que o Náutico tomou o primeiro gol contra o Ferroviário um chute na frente da linha de defesa e fora da área então pra mim Marco Carvalho muito mal o Marco Antônio eu aceito esse apontamento de Klauber de que é difícil a avaliação eu vou colocar um laranjinha pra ele aí a gente já tá falando dos reservas também dos jogadores que entraram aí tá ali em cima tá ali sim um razoável ainda é que se salva né mais uma vez não esse razoável aí é mesmo que ganha madeira de ouro no jogo de hoje esse razoável aí é madeira de ouro melhor em campo consegue se salvar aí do que o time desempenha né Atos Andrei segundo jogo de Andrei segundo jogo como titular né ainda nem sei o nome dele direito é impressionante ele conseguiu dar assistência no jogo ainda assim não caiu nas graças eu tô pensando no Andrei Klauber pensando no quanto ele foi mal e na minha cabeça um pensamento se sobrepõe dizendo assim mas Thiago Lopes foi pior Thiago Lopes foi pior eu queria falar mais um pouco de Thiago Lopes mas ele já tá avaliado já Fred já tá nos bastidores e pra Fred ficar ciente não sei se ele tá sabendo o vermelho é ruim mas quando é o vermelho com preto é o cara e aí na análise do Nauton é o cara que foi do esporte e foi muito ruim é foi pior na partida e ainda passou pelo esporte no último jogo que significa que fez raiva que assim foi mal e fez raiva porque ele abre a gavetinha e diz tá vendo meu irmão tá vendo tá vendo esse é o caso falou eu entrei só pra falar tá vendo mas o caso falou antes de mim Fred a gente queria a caveirinha semana passada não achou aí a gente achou colocava vermelho veja só eu tinha cocôzinho caveirinha um monte de coisa problematizaram esses ícones eu tinha o rubro negra é muito discreto o rubro negra é discreto é muito importante ali significa muita coisa até porque é uma característica desse time né pegar os piores jogadores que já passaram pelo esporte né e treinadores também e preparadores físicos também sobrou até pra tacão de graça gratuito Thiago Lopes também agora já tá vermelho e preto a caveira tá morto tá morto dito isso sábado que vem titularzinho ponta direita no meio campo na lateral uma vaguinha ele arruma vamos lá pra sobretaque Thiago Lopes não mas a gente meu irmão assim o bing é muito fácil o bing é muito fácil se tivesse no avião e hoje era titular e qualquer veja qualquer treinador que note que anuncie na série C ele vai ser ele vai ser titulado com dois treinos Atos Paulo Sérgio veja só se vocês quiserem discordar à vontade mas Paulo Sérgio pra mim leva um vermelhão hoje e o gol de pênalti não o cara bateu um pênalti só meu irmão Paulo Sérgio ele ele quis perder o pênalti não não é que ele quis perder eu avaliei o seguinte ele foi bater aquele pênalti com quem diz meu irmão eu vou bater aqui ou eu boto essa bola no ângulo ou eu boto essa bola pra fora do estádio ele foi indo pra puta que pariu ele foi assim sem compromisso sabe pra dois a zero tô nem aí pra nada vou bater aqui como der se bater no ângulo e entrar beleza se não for pra fora também tá valendo eu acho que eu caí não foi? eu caí caiu 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 não é isso pra mim sobre o pênalti foi isso mas por que Paulo Sérgio Vermelho? primeiro que um pênalti pra mim não muda nada ainda mais numa derrota e ainda mais da forma que ele bateu com essa característica de ter batido assim apesar de ter sido um chute forte pra mim um pouco descompromissado ele tava meio puto na hora mas é porque Paulo Sérgio ele acabou com qualquer possibilidade de ataque que o Náutico tivesse ele errou todos os passes de dois metros que ele tentou no jogo às vezes era só pra poder encostar a bola pro seu companheiro às vezes ele recebia a bola como pivô e queria dar um toque assim de dois metros o cara tava a dois metros dele ele conseguia errar esses toques assim e errando um atrás do outro que você entende porque Paulo Sérgio tá no Náutico porque Paulo Sérgio tá no CNC porque Paulo Sérgio ano passado tava no ABC que era que foi o lanterna da competição porque na parte de finalização o Paulo Sérgio ele tem capacidade de jogar num nível acima o time ali que que dispute até o o acesso que gira ali em torno de oitavo colocado sétimo tem essa capacidade mas por causa desse fundamento básico que é o passe que ele acaba com todos os jogados é porque ele não tá lá e ele tá no Náutico jogando a CNC então mesmo com o gol de pênalti eu deixo o Paulo Sérgio com esse vermelhão aí seguindo né o Gustavo Maia também muito mal vermelho também e Bruno Mezenga quando entrou Bruno Mezenga dá pra colocar um laranja só porque quando ele entrou ele participou de algumas jogadas sem matar os lances como o Paulo Sérgio fez e Mazola né Mazola quiser colocar vermelho e preto pode colocar não eu acho que o vermelho e preto de Mazola é só quando ele completar o combo de alguma frase ó sábado que vem é na jaula do Timbu se ele soltar essa aí a gente coloca o vermelho e verde na jaula na jaula do Timbu enquanto não tiver isso aí acho que só o vermelho o vermelho vai muito mal Mazola assim com facetas diferentes né como eu comecei comentando o jogo do Ferroviária foi completamente diferente do jogo de hoje e é o mesmo treinador a Lanau não tinha essa característica a Lanau era sempre a mesma coisa e já Mazola cada jogo ele mostra o Nautico jogando de uma forma no outro jogo completamente diferente e nos dois jogos muito mal muito mal isso já demonstra que talvez não tenha muita saída os recursos que ele buscou já tá se esgotando já inclusive até porque ele já tá colocando o time dele né como eu disse o jogo de hoje ele entrou com o Marco Carvalho com o Thiago Lopes com o Andrei são jogadores todos jogadores que chegaram agora há pouco tirando até alguns jogadores que a gente entende que devem ser titulares como o Endel Lessa por exemplo que nem jogou no jogo de hoje e eu ainda acho que ele vai tirar o Marco Antônio pra colocar o Renato Alves assim que o Renato Alves aparecer no B próximo jogo o meio campo do Nautico vai ser Marco Carvalho Renato Alves Thiago Lopes e Andrei e aí ele vai formar toda a patota dele 2x0 pro Renato